O jurídico da coligação por uma campina campeã do candidato doutor Johnny do PSB ingressou com uma representação na qual afirma que a rede ITA, que é afiliada da TV Cultura na Paraíba responsável pela geração do guia eleitoral no segundo turno, acusando a emissora de ter indevidamente excluído todo o guia eleitoral do prefeitável na noite da sexta-feira 11 de outubro deliberadamente extrapolando a determinação da justiça. Uma decisão da juíza Daniele Falcão Azevedo, da 17ª Zona Eleitoral, determinou atendendo ao jurídico do candidato Bruno Cunha Lima, do União Brasil, a expulsão de um do trecho de cerca de 30 segundos do programa de Johnny, na qual o candidato se referiu ao resultado da eleição no primeiro turno, apresentando dados referentes ao total somado dos candidatos de oposição. Ocorre que, conforme a coligação do postulante do PSB, a rede ITA, por decisão própria, resolveu retirar do ar não apenas o trecho, contestando, mas todo o guia de cinco minutos veiculado no lugar. trechos educativos dos programas do TSE. A representação afirma ainda que os funcionários... Não, isso aqui eu tenho que ler. Abre aspas. Como se não bastasse, durante todo o tempo ceifado indevidamente, foram exibidos vídeos educativos falando sobre a desinformação, fake news, gerando graves prejuízos aos representantes fechados, afirma o jurídico do PSB. A representação afirma ainda que funcionários da rede ITA teriam confirmado que receberam e entenderam a ordem para exclusão de um trecho do guia, mas teriam decidido retirar todo o programa de Johnny, abre aspas, por razões técnicas fecha aspas, e segundo a peça, acabou abre aspas, gerando imensos prejuízos à campanha e concedendo tratamento privilegiado ao outro candidato ao cargo de prefeito, fecha aspas, na decisão dos advogados do PSB, pedem reconhecimento de que a rede ITA teria praticado crime eleitoral, devendo pagar multa, além de ficar sujeita à suspensão e tendo que veicular o guia de Johnny que deixou de ir ao ar. Um documento assinado por um funcionário da rede ITA foi divulgado pelos advogados do candidato a prefeito de Campina Grande, Dr. Johnny, demonstrando que o profissional reconhece que a emissora recebeu a intimação da assistência eleitoral para retirar apenas um trecho do guia, que é o ar durante a noite de ontem, que foi sexta-feira, cerca de 30 segundos, mas que decidiu ao invés de excluir todo o programa de 5 minutos, abre aspas, era para ser retirada a parte do candidato específico, fecha aspas, admite, segundo ele, porém, não havia nenhum editor de imagem responsável na emissora devido ao feriado e, assim, temendo possíveis punições, abre aspas, achou-se melhor não exibir o programa, fecha aspas. O jurídico do candidato afirma que a prática da emissora teria configurado crime eleitoral e grave prejuízo à campanha de Johnny, além de não veicular o guia da rede ITA, preencheu parte do espaço com programetes de cunho educativo produzido pela justiça eleitoral. Como a emissora é responsável pela geração da propaganda eleitoral, nesse segundo turno, o corte e a substituição do guia pelos programetes repetiu-se em todas as emissoras no horário da noite. A emissora filial da TV Cultura ainda não se manifestou sobre o caso. Então tá aí, vamos aguardar o pronunciamento da TV ITA. Isso tá com cara de que... como é que é o nome? Que a pessoa fala pra uma pessoa fazer outra e essa pessoa vai repassando pra outra e essa repassa pra outra. Aí fica um negócio, um embolado, tal, tipo, eu tô achando que é isso. Eu acho que é isso. Se não for, a rede ITA vai sofrer sérios problemas aí, viu? Então tá aí, as informações do portal agora, agora, ora, agora, perdão. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube pra você ler, ver, seguir, curtir, compartilhar e também se inscrever, arroba Fala Mais Online.